Satubenses Satubenses Sem poluição Resplandece, ó Satuba A sua população Satubenses, Satubenses Satuba, vamos exaltar Lembrando seus antepassados Satuba, vamos cantar Oh, querida Satuba És bela e juvenil Seus filhos de ti se orgulham Cidade do meu Brasil Satubenses, Satubenses Satuba, vamos exaltar Lembrando seus antepassados Satuba, vamos cantar Amém